Opa, e aí galera, como é que cês tão? Cês tão bem? Eu também tô bem Mais uma vez quero perguntar Dessa vez aqui mais um episódio Nosso querido anime de zumbi Né cara, não tem essa serizinha né velho Aham, com certeza Ficou uma semaninha aí parado E voltou, vamos ver como é que vai tá E galera, quero a gente Vou pedir pra deixarem aquele likezão Não se inscrever aqui embaixo do canal se não for inscrito Ah, que vai ser muito importante Também quero adicionar um membro aqui do canal né cara Com certeza, quem puder se tornar Um membro aí vai tá ajudando demais Vai ter acesso aí a simplesmente Mais de 800 Idios exclusivos, todo o conteúdo do canal De forma antecipada, incluindo os animes Semanais, vale muito a pena, tá bom O pessoal aí que já é membro do canal Muito obrigado Fica aí um agradecimento mais que especial Pro Gabriel, além daqui Do nosso canal que ajuda demais Muito obrigado de coração E vamos prosseguir né cara Exato rapaziada Como foi muito, muito, muito Muito obrigado por esse apoio Incrível que vocês dão pra gente mesmo E cara, vamos sim Que eu tô bem animado pra ver né mano Manda aqui na chinesinha então Let's go Ok Vamos lá então Um Dois Três Vai Um Dois Três Três Cara O moleque é super herói É É o Midori Midori A Shonen Quando que o Boku no Hero Volta mano Sempre pro final de ano Geralmente é por outubro Aí fica até fevereiro E repete o ciclo Quem que era o herói da justiça mano O Shira Quem? O Shira Era ele moleque É Não, mas o herói da justiça Era o Shiro Que Shiro? De Fate Ah, é verdade É É verdade É, você falou Quem que era o herói da justiça E eu tô falando É o Shira É o Shira Não, porque não tava Tentando ligar o nome Com o personagem Mas não tava Tava lembrando Mas mano, eles estão vendo Uma vida tão maneira Que eu acho que eles nem vão querer Se abrigar em lugar nenhum Entrando Ah, tá Ué Cara, você já tá sentindo a rotina, né Você já tava caindo zumbi, cara Aí Pronto E você, cara Não era loiro Você ia pintar sua barba de rosa Quando que você vai, mano Ia pintar assim Você que fugiu aí, mano Era Era uma comemoração De algum número de inscritos E você fugiu, velho Eu? Será que não é você falando Na terceira pessoa Novamente É, você deixar Eu acho que você deixar O bigode crescer Eu não lembro o que era Que você tava devendo, hein, mano Foi mó tempo, mano Rapaziada, lembra, velho Ó a espada, man Ele vai fazer agora É Querer ser o bom samaritano, né, mano Sabe qual é o problema De ser o bom samaritano, mano É que uma hora ou outra Você pode levar uma bala, né, mano A gente já aprendeu Com The Walking Dead Que os zumbis São os piores inimigos, né, mano São o maior perigo, né É Na voz dele me lembrou Do Asta Você acredita E é verdade O peixe dele vai morrer, sabia? Não tem ninguém pra cuidar, né É Eles vão se predar E até não Aí depois que terminar Se predar A gente vai ter comida Mas vão morrer Ó, que da hora Nossa, o zumbi Bora o zumbi Gostei dessa transição, mano O spray azul pro céu Foi muito da hora Ixi, fodeu, mano Tem sempre o que vira dentro do bagulho E faz todo mundo, né, velho Já foi, já Mas parece que a menina tá aí A que salvou ele Foi impressão minha Que menina, cara? A que salvou o Prota Naquele dia da loja Não, foi impressão sua Nossa Já foi, filho Vamos ver se um super-herói vai chegar aí Passar vela Ah, ela tá perto da aquária Ah Desliza Não Não, porque ele vai tá aí, né Caramba, pulou Toma, filho Só rugby bizarro Com a traje Praia Ligue a Akira Chegou Mas esse cano na cabeça Ficou feio, hein, mano Por quê? Faz um chifre Olha só, hein Não terá de tu nada, filho Se protege contra a mordida de tubarão Imagina de zumbi Ah, é É É cota de malha aí, ó É malha, tá vendo? Porra Tem que ter um para ele também, mano Pega Ah Não, ela tava mesmo Bem que cê falou Ah, então Eu disse Nossa, eu não vi ela no treino No, no, no Não, sabe Porque ela não ia Ela, tipo, não era tudo satiregista Por que ela tava dentro de cima Mas aí, tá cheio de gente Não sei Eu tinha que pegar moi, hein, mano Tinha Não, não, não Ah 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 Ficou fudida Ficou Demorou pra conseguir lidar com todos É É que ele tá desarmado também Então Se ele tivesse armado Ia ter sido mais clean É cara Isso é basicamente que nem uma balaclava Um colete é isso Isso é que nem um É um colete Você sente o impacto mas não perfura Hum-hum Hum-hum Falei que eu tinha visto ela Tá legal Mas ela lembrou sim Só que ela não lembrou Lembra É um colete Não lembrou sim 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 Ela é o metaforanda Metaforou ele Caramba Cavando com ele Mas é loucura O que ele tá fazendo Tá pro reto mesmo Nossa Tá pro reto mesmo Tá lagando aí As bombas não tá bombeando água Deve ser Puta fodeu mano Puta jacarás zumbi mano É jacarás Não é Que susto Nossa Tubarão É a mutação filho Foda-se E eles vão trazer Olha lá Vai trazer pra aí Caralho que da hora Comeu o povo E viraram zumbi É porque esse anime É maluquice né É Esse anime é Dead Rising Quem jogou sabe Esse é um boss fácil Dead Rising Peixe zumbi Então Eles até tentam dar uma explicação né Tipo ele comeu Ficou presente dele Os zumbis Os zumbis estão andando Então É os turistas que estavam aí né Meu Deus Puta Acontece muito isso Tá ligado É que nem Olha mano Derrubou pra Caralho Você viu ali Mas eu sei que acontece muito isso né É que nem quando a pessoa tá se afogando Se você não sabe Você não sabe Tipo assim Um básico de ajudar alguém É melhor você nem tentar Às vezes mano Porque a pessoa te afoga pra baixo Mano Te puxa pra baixo Tá ligado Às vezes a pessoa te afoga Mano Sem querer Desespero Mas não vão conseguir Já vai dar a volta Já vai dar a volta Demorou também né Pro tubarão atacar né Ah tá foda essa cena aí mano Olha isso montou na tubarão Ah tá foda É legal esse anime Só que você sabe o que é mais legal ainda do que esse anime Ah cara, é sem ver o que você tá falando Sistema de membro aqui do canal Cara, não é mais 800 já pronto, tudo quanto foi antecipado Animes exclusivos, você pode conferir ali embaixo Na descrição a lista de animes completos Pode pedir animes novos e claro, manter o canal de pé Então se você curte a gente e quiser dar um apoio Se não puder aquele likezão Comentário também ajudou bastante Nossa, falando em comentário Você confira o seu VS Ah cara, não vou nem comentar isso aí Bora É, vai ou racha né Fui frio Fui frio Puxar o tubarão assim Puxar o agro dele E os peixes? Então Tá ponto mano Nossa, ele tá nadando na água Ah caramba É muito boss mesmo Nossa, daí ó O bracinho ali Já era Frangalhos massa É, é muito da hora Que a gente tava dizendo isso tudo Mas a hora que pega um também né mano Ele é Humano né Meu Deus Ele tá arraso hein Ele gosta de ficar pelado É a parada dele né mano Ó, gostei mano Esse episódio tá muito divertido Tá né mano Mano, tá muito vibe Boku no Hero Tá Ah mano Parece mesmo Se tu falar que é o Midori Eu vou achar que é a verdade Até a música Parei, nossa É É a referência, tá ligado Pode ser Olha isso mano É muito Eu vou com o No Hero puro Olha o soco ó O Smash aí ó Só faltou 100% Tá ligado Aí ó Mano, dá hora Essa coisa dele Vai por um episódio só Tá ligado Eu acho Não sei Vamos ver Quase morrer Quase morrer né Ela é totalmente diferente dele Tá ligado Não É É É É É A morte é inevitável né Então As caras são um brother Aí pronto Desmontou ela filho Olha lá Os bracinhos até desceu Aqui ó Ombria aqui ó Saiu a posição agressiva Ai pode saber Os três na moto Ah ela não vai Não é verdade Ela falou Ela saiu do apartamento dela Então É Dá pra entender que ela ia pra uma dessas Essas bases aí Que o governo levantou Até parece que nunca mais Mas ela gostou Olha lá jogando charminho Olha lá jogando charminho Ela gosta Ele gosta Demais Ui Ui Ah cara Foi muito bom esse episódio mano Papo reto Demorou pra sair né Mas quando sai foi bacana E aí cara O que você acha de fazer igual E eles ficarem andando de motinha Aí pá Vamos Realizando os objetivos Vamos De virar um zumbi Vamos cara Vamos Comprar uma moto E aí a gente vai mano Você vai na garupa E vai viajar no São Paulo inteiro Fazendo tiktok mano O que você acha Ah Pô Episódio muito bom mano Pô gostei mano Na moral Episódio muito bom cara Papo Foi da hora Aquilo né mano Pareceu muito Pareceu muito Inspirado em Boku no Hero É mano Foi tipo Meio que tipo Uma homenagem Tá ligado Daquele anime É propositalmente Inspirado Tipo não é a cópia né mano É proposital Feito pra aparecer Boku no Hero Porque é até a música mano É Aparece aquela música Do Boku no Hero Subindo Não tem como mano Não tem como mano Foi da hora Boa muito bom velho Que episódio top mano Parabéns Esquece a comentar Que vocês acharam Achar aquele like Não é muito importante né velho A gente tá mais uma coisa Não Então é isso parceiro Muito obrigado e valeu Falou Falou Mano Uma lenda Uma lenda entre as lendas Como já falei Tu é quente demais Muito muito obrigado Fica seriamente especial Você mano Que você merece muito Obrigado por confiar Tanto na gente Por gostar tanto do canal Por estar sempre apoiando a gente É isso É isso